Fala galera, Guilherme Trindade aqui, mais uma vez Rafael Paz, você vai ver ele em uma série de vídeos que hoje nós vamos produzir conteúdo Hoje a gente vai ficar aqui duas horas gravando vídeo e vai bombar esse canal Agora vai, já falei isso um monte de vezes né, mas agora vai Galera, antes de mais nada, clique em gostei e se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF Assunto escolhido pra hoje é estímulos Quantos estímulos nós temos aqui pra que eu possa estar ajudando ou instruindo o Rafael aqui em alguma melhoria Nós temos no box, a gente diz, ou em qualquer arte marcial, nós temos três estímulos São esses, os estímulos visuais, os estímulos auditivos e os estímulos sinestésicos E o que seriam tais? É o estímulo visual, Rafa, vamos ver o Rafael fazendo uma sombra aqui, Rafinha, vai fazer uma sombra aí por favor Então esse primeiro momento que eu vou falar com o Rafinha vai ser um estímulo visual Ele de repente é um cara que não entende muito só falando, eu tenho que mostrar pra ele Rafa, tá bacana? Mas vamos tentar botar essa ponta do teu pé na frente Tira o calcanhar do chão, fica ele mais soltinho Trabalha, passa o pé, joga os golpes, dá uma alongada Isso, dá uma alongadinha no golpe Continua o movimento, só não inclina muito o corpo pra frente Não projeta ele muito aqui Não passa a cabeça do teu pé, do teu joelho Deixa ele mais aqui, joga mais, gira mais Mas projeta menos Isso, ponta do pé, volta, balança Isso, pontinha do pé, volta Isso aí, já tá mais soltinho Então galera, isso aqui é um estímulo visual Onde eu mostro pra ele o que ele tem que fazer Então ele vê o que eu tô fazendo E prontamente ele vai tentar replicar Vamos mais um pouquinho? Rafael, vamos lá, segue lá e vamos tentar pegar outro detalhe dele Na sombra, pra que a gente possa pegar um estímulo auditivo Vai lá, Rafa Rafa, sobe, continua lá, sobe, não me olha Só sobe teu ombro no olho do cruzado Sobe teu ombro e fecha ele no cruzado Isso aí, vai Alinha bem o cotovelo com o ombro De esquerda tá legal De direita dá pra subir um pouquinho Gira teu tronco Isso, gira o quadril, gira o quadril Ponta do pé Isso aí, joguinho Joga rapidinho, isso Cruza com a mão da frente lá Gira o pezinho Então, tudo que eu tô falando O Rafael tá replicando Por que ele tá fazendo? Porque ele tá recebendo um estímulo Um estímulo auditivo Eu tô falando pra ele Ele não tá se vendo, obviamente Também não tá me vendo Ele tá fazendo pra cá Mas, com base no estímulo que ele tá recebendo A correção Estímulo auditivo Ele vai tentando replicar E fazer essas coisas De forma mais prática possível Vamos lá, mais um pouquinho, Rafa Vamos ver Isso, pontinha do pé de trás Também Joga soltinho Relaxa os ombros Não acumula tensão nos teus ombros Eu, muitas vezes, acabo demonstrando E fazendo aqui De forma involuntária Mas ele não tá prestando atenção em mim Ele vai tentar só me ouvir aqui Soltinho Movimenta, Rafa Não joga duas sequências na mesma linha Joga uma sequência Você caminha Trabalha Trabalha, movimenta Anda na diagonal Trabalha bastante o jab Isso, olha só Tudo em estímulo auditivo Isso, complementa Sai Simula fuga Simula proteção Bloqueio Vamos trabalhar também Upper Isso Gira bem o quadril no upper Quando a mão de trás Isso aí Agora alonga um pouquinho esse golpe Um pouquinho mais na frente Não baixa tanto a mão dele Baixa menos e espicha mais ela Bota ele na sequência Um, dois, três Termina com o upper Complementa com ele Trabalha ele Isso Isso aí Bota ele na meio da sequência Difícil começar a sequência com o upper Se tratando que a gente começou um combate Numa longa distância Agora soltinho Relaxa os braços Tira essa tensão dos ombros Isso aí Show Esses são estímulos auditivos Então o Rafael teve aqui Um estímulo visual Onde eu mostro O que eu quero que ele faça Teve um estímulo auditivo Onde eu vou falar E ele vai tentar Aplicar a correção Ou o que fazer Dentro do que ele está praticando Seja numa luta Seja numa correção De técnica De sombra Saco de pancada Ou esparre Enfim Manopla Aonde for Eu vou falar pra ele E tentar Que ele Só ouvindo Vim aplicar Isso varia de pessoa pra pessoa Tem pessoa que é mais auditiva Tem pessoa que é mais visual E tem pessoas que são mais sinestésicas O que que são as pessoas mais sinestésicas? A pessoa que tu tem que chegar lá Pegar pra mostrar Pra explicar pra ela Então vamos lá Eu vou explicar uma coisinha pro Rafinha O Rafa Não é que ele não saiba fazer Faz muito tempo que ele não treina Faz tempo que o Rafinha não está treinando boxe? Quanto tempo que ele não está treinando boxe, Rafa? Faz um ano já que ele não treina, né? Então comigo já faz uns dois anos que ele não treina mais, né? Então acaba perdendo esse detalhe Rafa, para aqui Pé com pé aqui, por favor Eu quero só o jab direto Isso, legal O que que a gente tem de momento aqui, ó? Um, dois golpes Mas ele está Veja o direto dele aqui Joga o direto Olha onde é que está o ombro dele Ele está em paralelo aqui, ó Está retinho, ó E quando é que ele deveria estar aqui? Aqui, ó Cabeça no queixo Aí, baixo um pouquinho Aí, ó Ele ganha aqui quase Sem brincadeira Uns 10 a 15 centímetros de golpe Então eu tenho o golpe aqui E quando eu torço Quando eu roto o meu quadril O pessoal diz, roto o quadril Vai girar o tronco também Na pontinha do pé Ele gira aqui Então o que que eu faço aqui, ó Ó, Rafa Gira lá Isso aí, cabeça aqui Isso é um estímulo sinestésico Quando eu estou mostrando para ele Botando aqui E mostrando para ele o que ele vai fazer Joga o jab lá, Rafa Jab, direto Foi Isso aí Agora vamos lá Vamos lá, ó Um, dois Um, dois Isso aí, de novo Vai, ó Dois, volta Vai lá Um, dois Isso aí Vai, um, dois Vai lá Isso Massa, agora aqui, ó Vem cá, bota aqui o golpe em mim Isso Estica aqui comigo, ó Ó as tuas costas Vira mais Isso, agora mais Continua, lembra para frente Tá Realmente vai Vou botar o golpe, ó Vira as costas para cá Peito para lá E golpe em mim Isso Mas vai lembra para cá Sempre para cá, porque se eu jogar o golpe em ti, ó Já não pega o teu queixo, né Pegar sempre de De encontro com alguma coisa Isso Então tu vai O ombro Levantar o ombro Tu vai te ajudar A projetar mais o teu golpe E proteger teu queixo, né Se eu deixar aqui Eu vou deixar ele exposto Eu vou deixar ele baixinho Vamos lá, de novo, lá Devagarinho Vamos lá Vamos cortar pelo jab, lá Jab Jab Direto Isso Jab, direto Agora dá uma rodadinha no pezinho aqui, ó Olha aqui o detalhe aqui do pé, ó Isso, dá uma giradinha assim de leve No pé quando tu botar lá, ó Isso aí, ó Passa O dependado Vai lá, vai pegar no pé da pessoa Mas é a forma de você fazer o estímulo sinestésico nela E girou Isso aí Isso Massa É isso aí Então é isso aí, galera São três formas de fazer o estímulo Como eu mostrei a primeira vez O visual Onde eu demonstro o que eu quero que ele faça Um estímulo sinestésico Onde eu vou fazer agora Perdão Estímulo visual Onde eu demonstro o que eu quero que ele faça Um estímulo auditivo Onde eu tento fazer a correção Ou que ele faça o que eu quero Só falando Onde ele tem que ouvir e tentar fazer por conta E o estímulo mais didático Assim, mais simples Assim, pra pessoa aprender É tu ir lá e pegar ela E fazer o estímulo sinestésico, né Eu brinco que é quase como Pegar na mão da criança pra atravessar a rua, né Ó, vamos pegar e vamos pela faixa Então você vai pegar Com a ajuda da tua mão Ou tocar Ou da forma que for mais conveniente Mas desde que você esteja fazendo esse movimento Havendo o movimento sinestésico Ali onde você toca na pessoa Pra ela falar Agora, qual que você é? Se você precisa mais do estímulo auditivo Se você precisa mais do estímulo Vai muito a questão do treinador Identificar Ou se é um aluno É mais visual Auditivo ou sinestésico Tem gente que você fala e assimila Com muita facilidade E tem gente que você tem que mostrar Que só falar não adianta Você vai ter que ir lá E mostrar as coisas pra pessoa E tem gente que não Você vai ter que ir lá pegar e Opa Levanta a mãozinha Aí, aí Fecha aqui E aguarda uma curvadinha Relaxa um pouquinho os ombros Isso Agora joga Você vai ter que fazer realmente Esse beabá com ela Pra ela poder pegar O movimento Então você vai dividir isso Em três partes Então seria eles o visual Auditivo e sinestésico Tá aí Explicado, mastigado Só engolir crianças Beleza? Melhor que isso Só papinha Mucilom Nem sei nunca Mucilom na vida Mas é isso aí Eu sempre ouvi falar Beleza? Vou ficando por aqui Agradeço o Rafael aqui Mais uma vez Se você ainda não me segue Lá no meu Instagram Arroba Trindade Oficial O Instagram do canal RTF Vai ser voltado Todo e qualquer notícia Que a gente vai lançar A gente vai lançar Lá no meu Instagram Porque o Felipe Tá muito ocupado Não tá podendo lidar Nas redes sociais do canal Beleza galera? Vou ficando por aqui Hoje é só E até a próxima Música